Caju? É, Ju? Vamos lá, filha. Vamos, filha. Cuidar, filha. E aí, Caju? Dá tchau para o pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Um bom dia para todo mundo, não é, Caju? Beijinhos de Caju para todo mundo, não é, Caju? Agora a gente vai cuidar de todos os outros irmãozinhos também, não é, Caju? E aí, Caju? Oi, gente. Tudo bom? Estou vindo aqui para dar um recadinho sobre o canal lá no YouTube, nosso canal Topeto dos Aves. Esse mês de julho vamos dar uma pausa nos vídeos, uma pausa necessária. Eu estou precisando dar uma parada no ritmo de vida que eu tenho levado. E como a questão do canal envolve elaboração de roteiro, gravação, edição, e tudo isso sou eu que faço, então consome muito tempo do meu dia a dia. Eu estou precisando desacelerar um pouquinho, cuidar da minha saúde. E esse mês de julho, então, o canal vai estar de férias, mas aproveitem para fazer uma maratona lá, porque tem quase 200 vídeos sobre os diversos assuntos relacionados a manejo, comportamento, aves em apartamento. São temas, assim, bem específicos que acho que podem ajudar muita gente. Então, eu estou vindo aqui dar esse recado, mas estaremos por aqui, pelo Instagram, que é uma rede social mais prática, digamos assim, e que requer menos elaboração em termos dessa sequência, né? De roteiro, de gravação e edição. Então, por isso, o canal Topeto dos Aves, agora em julho, vai estar de férias e retoma em agosto, tá bom? Muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau! Muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau!